Fábio, às vezes o mais difícil é tentar explicar A falta toda que me fazes nem sei o que falar É que às vezes fico sozinho a pensar em várias coisas E quando eu dou me conta eu tô a pensar em ti Às vezes, mano, não acredito que você se foi De ti só sobrou lembrança e a saudade errói Mano, tu te foste nesse que me deste um oi Até agora não acredito que você se foi Ainda lembro da tua morte como se fosse oi Foste sem me avisar agora quem vai cuidar de mim E tu tinhas que tá vivo pra me ver brilhar Hoje o brilho é intenso, pois eu brilho mais que o sol Se eu só lembraste que sobrou um daqui do teu bro E eu daria a minha fama pra te ver aqui Amor, inveja, bio, bro, tem tudo aqui Só tô no princípio, mas eles já querem ver o meu fim É muito ódio que eles têm só pra esse oi Mas meu mano, eu não paro porque eu tô focado Eles vão te julgar, ajudar nem um bocado É muita cena que eu observo, só pauso calado Pois me dizias que quem fala muitas vezes erra Antes de agir e ouve sempre, meu puto observa E corra atrás do teu som, vou ver sempre problemas Faça sempre a escolha, ser tão viva de dilemas Já não tá aqui, mas eu vou continuar Há dando dor até puder te orgulhar Tudo que tu mais querias é me ver a brilhar Então, mano, fica com isso, eu não vou decepcionar Já não tá aqui, mas eu vou continuar Há dando dor até puder te orgulhar Tudo que tu mais querias é me ver a brilhar Então mano fica com quando vou decepcionar Eu sei que tu tá lá em cima a olhar por mim A cuidar de mim Eu sei que tu tá lá em cima a olhar por mim A cuidar de mim Essa é a ironia da vida Às vezes não tem como evitar Tô num labirinto sem saída Eu não tenho como me encontrar Às vezes tem um pensamento, suicidas Mas eu tenho alguém a me olhar Não me meto em beco sem saídas Porque eu tenho a mama pra orgulhar Eu ainda me lembro, bro De quando fazíamos as nossas coisas juntos E quando eu tava triste, bro Pra me fazer rir tinha sempre um assunto Pois já vivi tanto drama Te quero de volta em trocador a minha fama Quero te ver de volta nem que forço um holograma Me disseste aqui, ao controlar a mama Me disseste aqui, ao controlar a mama Já não estás aqui mas eu vou continuar Ah, dando dor até poder te orgulhar Tudo que tu mais querias é me ver a brilhar Então mano fica com quando vou decepcionar Já não estás aqui mas eu vou continuar Ah, dando dor até poder te orgulhar Tudo que tu mais querias é me ver a brilhar Então mano fica com o novo decepcionou Eu sei Que tu tá lá em cima a olhar por mim A cuidar de mim Eu sei Que tu tá lá em cima a olhar por mim A cuidar de mim Que tu tá lá em cima a olhar por mim